Música Olá, boa noite! Falamos ao vivo da Praça da Alfândega em mais um programa da TVE na Feira do Livro de Porto Alegre, que hoje é especial. Durante 40 minutos nós trazemos para você as informações dessa grande festa da literatura que está chegando à reta final. A feira termina no domingo e quem também está aqui na praça é a minha colega Dalva Bavaresco. Boa noite, Dalva! Boa noite, Lívia! Boa noite a todos! Eu falo aqui em meio às bancas da Feira do Livro que neste horário tem bastante movimento, como vocês podem ver. É sempre um horário que as pessoas aproveitam para dar uma passadinha aqui na feira depois de sair do trabalho, né? Ainda mais num dia como hoje, que tem céu nublado, mas ainda não choveu e faz calor. Temperatura bastante agradável na casa dos 26 graus neste momento. E para abrir o programa de hoje, a gente vai mostrar para vocês uma garotada que tomou conta da Praça de Autógrafos esta semana. Tá pensando que para lançar livro aqui na feira tem que ser escritor experiente? Nada disso. Dá só uma olhada. Alunos de ensino fundamental dando autógrafos na feira do livro. É, eles são autores. Vieram lançar um trabalho coletivo. Pedro e Kevin mostram com orgulho os desenhos que agora enchem as páginas de um livro. Eu desenhei eu jogando bola na escola. Aqui aí eu ganhei no futebol. Eu fiz um desenho com texto. É um passarinho preso na gaiola e dois convidando ele para brincar, só que ele não pode porque ele está preso. E como é que é você ver o seu desenho assim, impresso num livro? Muito bom. Esses pequenos autores participam da 27ª edição do livro Crianças e Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias. Ao todo, são 93 participantes que foram escolhidos entre mais de 4 mil inscritos de escolas públicas do interior do estado e da capital. É fruto de um trabalho que acontece ao longo de todo o ano, onde os professores da rede estadual estimulam os alunos à leitura, estimulam os alunos à produção de texto, à produção de desenhos, poesias, etc. E todo esse material passa por uma comissão julgadora que vai fazendo toda uma triagem e que resulta a cada ano em um livro. O objetivo é estimular o protagonismo do aluno e o hábito da leitura. A seleção levou em conta a originalidade dos trabalhos e também a diversidade. Letícia é de Caxias do Sul e escreveu uma poesia sobre negritude. Eu participei então com o texto Quem Sou Eu, que eu escrevi. Ele fala sobre discriminação racial e empoderamento do povo negro. E qual é a sensação de estar participando na feira como escritora agora? É muito emocionante. Eu não imaginei que seria assim. Já Carol falou sobre a sua vida e também sobre um desejo que começa a realizar. A minha vida é muito especial, né? Eu tenho síndrome de Down. Eu amo muito estudar. Você também me disse que tem um sonho, né? Qual é? Eu tenho um sonho. É escritora. Você quer ser escritora? É. Mas já é agora. Tem livro publicado. Ah, escritora já? Para eles é um momento, assim, de quase fechamento de um ciclo. De um sonho que eles tiveram e que eles se propuseram a fazer, que foi escrever. E quem também vai autografar aqui na feira do livro é o ator e músico Ike Gomes, ele que conversa agora com a gente. Ele que iniciou há 35 anos uma parceria de sucesso com o Nico Nikolaevski no Tangos e Tragédias, espetáculo tão querido do público gaúcho e que ganhou aí reconhecimento nacional. E é sobre o que aconteceu antes, durante e depois desse sucesso que trata a biografia Ike Gomes para além da esbórnia, não é, Ike? Boa noite. Boa noite. Bom, é um livro que traz as suas memórias, escrito por Ike Gomes, mas também com uma participação aí do Kraunus, é isso? É, o Kraunus escreveu a orelha, né, fez um diálogo comigo porque ele estava muito revoltado, porque não dei espaço para ele se expressar. Mas eu queria contar a história dele, inclusive a história de como surgiram os personagens, né, e como é que depois eu analisei esses personagens que eram tão próximos de nós mesmos, né, que se confundiam com nós. Assim que várias vezes nós, a primeira roupa do dia que nós colocamos era a roupa do personagem para sair, para fazer divulgação. Então, tu acorda, escova os dentes, leva o rosto, bota a roupa do personagem e vai com ele, passa o dia inteiro com ele. Então, é uma coisa que se confundiu com a gente mesmo, de verdade, né? E aí eu conto a história aqui, toda a história do Tângulos e Tragédias, sobre o meu ponto de vista, né, de dentro. E aí tem muitas coisas da minha infância que eu me dei conta que estavam ali, quer dizer, a própria espontaneidade com que a gente se comunica com o público. É uma coisa infantil, né, é uma coisa assim que nos leva para o reino da brincadeira, da espontaneidade mesmo, né? E como que surgiu a ideia, então, de escrever a biografia? Escrever porque, pô, teve esse evento maravilhoso nas nossas vidas, que foi o Tângulos e Tragédias, e teve esse evento dramático que foi perder o Niko Nikolaevski durante uma das temporadas que nós fizemos, né, no teatro. Quer dizer, e a despedida dele ser no palco, né, tivemos que interromper a temporada. Então, isso a gente se dá conta da fragilidade da gente, né, que podia ser eu que tivesse partido naquele momento, ou podia ser alguma outra pessoa qualquer, né? E, assim, quando a gente se vê nessa posição de fragilidade, assim, tipo, seria interessante contar, sabe, a nossa história, né? Então, isso foi o que me levou, assim, a contar essa história. São 360 páginas, eram quase 500. O editor me ajudou a selecionar, fazer uma filtragem dos temas, dos assuntos, mas as pessoas que leram acharam interessante até agora, e eu tô feliz porque consegui registrar com isso, contando a nossa história, eu me dei conta de quão rica é a nossa cena. Eu comecei a me lembrar dos meus amigos, cito muitos deles aqui, e o quão consistente é a produção cultural da nossa cidade, do nosso estado. A contribuição para a música brasileira que a gente dá, para as artes brasileiras que a gente dá, né? Então, eu tô chamando as pessoas, escrevam suas histórias, né? Escritores, escrevam biografias, sabe? É importante que a gente registre isso, porque o nosso cenário artístico é muito forte, muito consistente. Bom, e de certa forma é uma homenagem também ao Nico, não é? Já que as trajetórias de você se confundem. Não é uma homenagem, não. Não? Não, é um agradecimento. Tá certo, um agradecimento então. Eu sou muito agradecido, assim, pela oportunidade de ter convido com ele, né? E ter aprendido muitas coisas com ele, assim, realmente eu já era fã dele antes de começar a trabalhar com ele. E o tanto que a gente cresceu na nossa associação foi incrível, né? Assim, realmente a gente se permitiu ir aos extremos da nossa expressão artística. E que eu vou pedir então que você mostre agora a capa do livro para a gente. Esses e outros assuntos que a gente tratou aqui, eles serão discutidos neste sábado, não é? Tem uma roda de conversa às seis da tarde, no Teatro Carlos Urbim, com a participação do jornalista Roger Lerina. E às sete e meia tem a sessão de autógrafos, não é, Eike? Isso. Tá certo. Muito obrigada por conversar com a gente. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Tá certo. Um abraço. E uma outra dica para você que vem à feira é aproveitar as atividades paralelas que acontecem em Porto Alegre. Na Casa de Cultura Mário Quintana, são duas exposições. É o que a gente confere agora na reportagem. Na exposição Sem Ruas de Porto Alegre, que acontece no terceiro andar da Casa de Cultura, o artista visual Diego Passos evidencia a memória material e afetiva de Porto Alegre. É todo um trabalho de resgate que eu venho fazendo aí faz uns anos. E é isso, de percorrer as ruas e fazer a frotagem, que é essa técnica de fricção a partir da própria placa mesmo, né? A ideia da exposição partiu da observação de um guia de Porto Alegre, de mapas e de placas antigas, como essas. Depois, o trabalho foi transformado em texto, que agora está sendo lançado na feira. O projeto tem apoio da gráfica da URGS, que premiou o artista com a publicação do livro. Essas placas estão desaparecendo e sendo vendidas em antiquários. E eu acho que é importante trazer isso como um patrimônio material mesmo da cidade, né? De ser dos anos 30 e nesse formato que é art deco, né? Que é algo que também caracteriza muito o passado da nossa cidade. Já no sétimo andar da Casa de Cultura, está acontecendo a exposição O Universo dos Livros Cartoneiros. Uma espécie de livro artesanal, feito com materiais reaproveitados, usando a criatividade. A ideia também é contribuir para a sustentabilidade do planeta. A autora, o autor, se envolve no processo desde a escrita até no fazer o seu livro. Seja através de oficina, seja através de um dia específico para a pintura das capas, a costura das capas, a colagem dos miolos nessas capas. Exemplo disso é esse livro único de poesias. Olha a capa toda. Vocês não vão encontrar outra capa igual. Esse livro é da cartoneira de Santa Cruz de La Sierra, a 4C, né? Cartoneira. A mostra contém mais de 100 exemplares que permitem ao visitante observar editoras de diversos países, possibilitando a democratização da leitura e rompendo fronteiras. Os cartoneiros dão voz a quem não ainda consegue ser ouvido. E também voz àqueles já consagrados, os também conhecidos nacionalmente ou fora de nosso país. O programa especial da TVE na Feira do Livro de Porto Alegre faz agora um breve intervalo. Mas voltamos em seguida com mais informações direto da Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Fique com a gente! O programa especial da TVE na 65ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre está de volta. E eu aproveito para conversar um pouquinho com as pessoas que estão passeando por aqui, porque tem muita gente saindo de sacola cheia, né? É o caso do Diego, que veio hoje passear na feira, acompanhado do filho de 7 anos, o Theo. Diego, o que tem aí na sacola? Boa noite! Boa noite! A gente veio, basta a gente comprar uns livros infantis aqui, porque ele gosta bastante de ler, já está aprendendo a ler. E a gente tem aniversário dos dois primos dele, a semana também, e resolveu aproveitar a feira para comprar uns livrinhos para eles. Vai ser presente para incentivar o hábito da leitura desde cedo? São dois presentes e o resto nas sacolas aqui são. Tem duas dele e tem outras duas que são para os primos dele. Theo, conta para mim, você gosta de ler? Gostou dos livrinhos que o papai comprou hoje? Sim, gostei. E eu tenho vários gibis lá em casa e comprei mais porque eu já estou acabando de ler os gibis. Muito bem! Diego, você tem o hábito de vir para a Feira do Livro? O que está achando da edição desse ano? Temos, já vim outras vezes aqui. A gente não mora aqui em Porto Alegre, a gente na verdade é da Bahia. Olha só! Sou nascido aqui, então a gente vem visitar os parentes e daí eu estou aproveitando que a gente está aqui agora, tendo a Feira do Livro. É a segunda vez que eu venho na edição de Porto Alegre, já fui na Feira do Livro em São Paulo e outros lugares, mas aqui é a primeira vez, é a segunda vez. Certo, então muito obrigada pela entrevista e ótimo passeio, boas compras para vocês. Tá bom, obrigado. Bom, gente, assim como o Diego, que comprou bastante coisa, principalmente pensando no Filhotel, muita gente movimenta o mercado editorial nessa época do ano, mas a verdade é que esse mercado está passando por um momento difícil. Mesmo assim, pequenas editoras têm encontrado aí um espaço, aproveitando principalmente as vendas aqui da feira. Vamos ver então a importância desse mercado, a importância da Feira do Livro para esse setor do mercado editorial que passa por um momento difícil. O negócio do livro é diferente. Editar, produzir, distribuir. E todo esse processo, na maioria das vezes, é feito com paixão. Das grandes às pequenas editoras, o sentimento é o mesmo. O mercado editorial, ele não pode ser visto como um negócio qualquer. Ele é um negócio importante, economicamente importante, mas ele é um negócio que tem um produto muito especial. O livro, a leitura e por trás disso, o conhecimento. E nós entendemos que o conhecimento, ele precisa circular. Nestes livros, o conhecimento circula há mais de duas décadas. Na definição da tomo editorial, se tudo der certo, ela continuará sendo uma pequena editora. É um orgulho para nós justamente saber que é possível um pequeno negócio dar certo e se manter ativo dentro de um mercado que é um mercado gigantesco. E, aliás, o que a gente tem notado pelos números do mercado editorial mais recentes, é que justamente o modelo de mega store é um modelo que tem tido vários problemas. É o momento mais difícil. O mercado livreiro ainda precisa de maiores investimentos, né? Por parte do governo federal, talvez políticas públicas de desenvolvimento da cadeia produtiva do livro. É o que nós buscamos, assim, o país, 44% das pessoas não lêem, então nós trabalhamos com um público mais restrito. Então, temos que pensar nisso, né? Temos que pensar nessa cadeia produtiva do livro, que envolve livreiros, editores, gráficas, distribuidores, livrarias, né? E pequenas livrarias. Então, para trabalhar nesse sentido, desenvolvimento de políticas públicas. O setor editorial brasileiro encolheu 25% nos últimos 13 anos, conforme estudo da Fundação Instituto Pesquisas Econômicas. Ainda de acordo com a FIP, entre 2006 e 2018, o número de exemplares vendidos aumentou, mas o preço médio do livro caiu. De 2014 para cá, com a crise econômica, a situação ficou ainda mais complicada. É por isso que, para transformar esse cenário, o mercado editorial precisa se reinventar e precisa de fomento. É nesse sentido que uma feira tradicional como essa ganha ainda mais importância. São 106 expositores e mais de 40 escolas lançando livros com a produção dos estudantes. Um momento de estímulo à escrita, à leitura e a muitas outras descobertas. Esse é o trabalho da Câmara Rio Grande do Livro, de fomentar a leitura. E durante a feira, a gente tem a culminância, o ponto alto, onde geralmente as escolas fecham esse trabalho na feira. A feira, para nós, editores, é o grande momento de sentir, inclusive, como é que as pessoas recebem os nossos livros. Para as livrarias, de um modo geral, é um grande momento de poder, inclusive, fazer com que as pessoas, que normalmente têm dificuldades de tempo, de deslocamento, para ir à livraria, elas possam ser atraídas para a leitura e para o livro. Além do que a feira é um show de programação maravilhosa. E agora a gente mostra um debate sobre os padrões de beleza definidos pela mídia. Esse foi o assunto trazido aqui para a feira por um grupo de pesquisadoras. Corpos magros e bem definidos. Um padrão de beleza difundido pela mídia constantemente. Como consequência, a obsessão pela magreza, a busca por intervenções cirúrgicas e um constante descontentamento com o próprio corpo. Para fugir desses padrões, um espaço na Arena Inovação, na feira do livro, discutiu o papel da mídia na produção de sentidos sobre o que é a beleza. Então a gente via os comerciais, as propagandas e a gente não se enxergava lá. Não existiam pessoas gordas, pessoas negras, pessoas com deficiências. Então era um corpo dito padrão que estava sempre sendo apresentado como bonito, como desejável. Então hoje a gente tem essa representatividade com outros corpos, com corpos múltiplos. Foi sobre isso que trataram a Thalita, a Juliana e a Daphne, que não se conformaram com esses padrões e suas duras consequências. E foram pesquisar essa influência entre os jovens. O tema se transformou em trabalho de conclusão de curso. Os resultados elas apresentam na feira. 100% das mulheres que eu conversei falaram que elas têm interesse na informação de moda, que elas buscam consumir informação de moda. Mas a maioria delas, agora eu não tenho exatamente o percentual, a maioria delas diz que não se vê representada no conteúdo que a mídia tradicional produz. Então elas acabam buscando por conteúdo e informação de moda nas redes sociais, em blogs de moda plus size ou em influenciadoras de Instagram, YouTube. E aquilo que pesquisam serve de base para produzirem um conteúdo diferente para as redes sociais, focadas na beleza real. A gente não quer de nenhuma forma expandir a ideia de que a obesidade está ok. Não, a gente quer expandir que a diversidade de corpos está ok. A gente quer que as pessoas continuem cuidando da saúde de dentro para fora e de fora para dentro. Não é porque tu é magro que tu é bonito e que tu é saudável. E não é porque tu é gordo que tu não tem saúde. A ideia é mostrar que está tudo bem, ser do jeito que tu é. E a Feira do Livro também tem espaço para novas ideias apresentadas lá na Arena Inovação. A nossa equipe foi conhecer uma delas que é voltada para os refugiados. Veja na reportagem. A área da inovação é diferente. Ali, a criatividade já está estampada por quem passar e quiser deixar seu recado. Felipe veio mostrar a Refuge Bag, uma mochila pensada para os refugiados. Tudo começou com um desafio lançado a jovens universitários. Viver sete dias na Europa sem nenhum tipo de suporte. Contando unicamente com as relações humanas. Durante essa viagem, eu conheci então no assentamento de refugiados, diversas pessoas do Líbano, da Síria, que enfrentavam uma grande dificuldade em função da crise migratória. E eu tinha, nesse período que eu estava participando da viagem, uma disciplina de design social na universidade para cumprir com uma atividade. Então, a minha proposta foi juntar o nil útil ao agradável, a dificuldade das pessoas no assentamento de refugiados, com essa demanda da universidade. Uma das maiores dificuldades apontadas pelos refugiados foi a comunicação. Por isso, nas alças, há ícones para facilitar o entendimento quando o idioma é desconhecido. Símbolos que indicam comida, alimentação, hospital, policial, todas as formas de auxílio que o refugiado necessita à distância de um dedo. Feita de materiais recicláveis, a mochila pesa menos de 700 gramas e tem custo de fabricação de R$ 7,00. Felipe deve lançar o projeto numa plataforma open source, de licenciamento livre. A ideia não é ter propriedade sobre esse produto, não é vender e fazer dinheiro com isso, é de que, de fato, chegue em quem precisa. A gente já está, inclusive, com o segundo modelo da mochila, feita a partir de resíduos automotivos. Então, a gente pegou interiores de veículos, como bancos e forros, para a fabricação de uma nova mochila. E agora a gente conversa com Altair Martins, escritor e professor de literatura da PUC, sobre o seu mais recente livro, Os Donos do Inverno, da editora dublinense. Esse que é o oitavo livro seu, não é, Altair? E conta a história de dois irmãos que fazem uma viagem, mas é uma viagem inusitada, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite. É uma viagem inusitada, porque eles levam a alçada do falecido irmão mais velho, de modo clandestino, e de táxi, até o hipódromo de Palermo, na Argentina, porque era o desejo do irmão mais velho, esse joque aqui do hipódromo do cristal. Ao mesmo tempo, é uma homenagem ao meu pai, que foi joque aqui em Porto Alegre, e a quem eu perdi aos seis anos de idade. Você traz um pouco de realismo mágico nesse livro, não é? De que forma? Bom, nesse livro os cavalos falam, e são os cavalos que impelem os dois irmãos a realizar a viagem, são eles que recordam de que a promessa feita tem que ser uma promessa cumprida. E são também esses cavalos que falam numa língua na qual não existe o pronome nós, que também nos levam a pensar o quanto falta de coletivo nas nossas relações. Uma vez que os cavalos só olham para os lados, os irmãos vão aprender que olhar para frente é um mero subterfúgio, mas que olhar para o lado é uma questão de sobrevivência. Bom, e esse é um livro um pouquinho diferente dos seus anteriores, não é? Tem uma linguagem um pouco mais fluida, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a linguagem desse livro. Bom, eu optei por um livro mais fluido, mais veloz, pedi até que o editor aumentasse um pouquinho a fonte, para que o leitor tivesse a sensação de que as páginas passassem voando. E, na verdade, é um livro em cancha reta, rápido, fulminante, as pessoas que estão retornando à leitura, ou por comentário, ou por escrito, vêm dizendo que é um livro para se ler num fim de semana, para se ler em dois dias, isso me agrada muito porque era o objetivo do livro, ser rápido como uma corrida de cavalos. Bom, e você fez esse trajeto do Rio Grande do Sul à Argentina três vezes, de que forma, então, essas viagens aí contribuíram, foram importantes para você escrever esse livro? Elas foram demais importantes, porque um dos personagens é professor de biologia e o outro taxista. Então, eu tive que sentir, ao dirigir, como é, exatamente, como seria um taxista levando o seu táxi até a Argentina, e o irmão de biologia vendo a quantidade de animais pela estrada, inclusive animais mortos, passando pelo Taim, passando pela paisagem do Uruguai. A viagem foi fundamental também para sentir como é atravessar esse sul mítico, né, que nos leva até nossas origens pampianas ou gauchas. Bom, muito obrigada, então, Altair. Vamos lembrar aqui que o Altair autografa os donos do inverno aqui na feira, no domingo, às cinco e meia da tarde, é isso? Isso aí, muito obrigado. Tá certo, então fica o convite. E agora a gente faz um breve intervalo, é rapidinho, não saia daí. Música O programa especial da TVE na Feira do Livro de Porto Alegre está de volta. E com as informações do tempo, vamos conferir a previsão para amanhã em todo o Estado? A chuva volta com força ao Estado nesta quinta-feira. A instabilidade tomará conta de todas as regiões. As temperaturas vão subir pouco nas diferentes áreas, se mantendo agradáveis. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 19 e máxima de 23 graus. Oscilação entre 21 e 26 no município de Alpestre, na divisa com Santa Catarina. Já em Veranópolis, na Serra, os termômetros irão dos 19 aos 22 graus. Música A Feira do Livro também tem lançamento importante na área ambiental. É o livro Lutz, que conta a história do ambientalista brasileiro José Lutzenberger. Falecido em 2002, aos 75 anos, o porto-alegrense José Lutzenberger foi um dos pioneiros na luta pela preservação da natureza. Agora, sua história de vida ganhou as páginas de uma nova publicação. Lutz é um romance histórico produzido por 14 alunos de uma oficina de escrita criativa, ministrada pelo escritor e ex-patrono da Feira do Livro, Alcice Uiche. A gente conta a vida dele, as lutas dele, em especial na questão ambiental, que hoje é uma questão bastante contundente que nós temos no Brasil, sendo ameaçado por várias questões. Está aí o flogo na floresta, está aí o petróleo no mar e que parece que ninguém faz nada. E nós estamos tentando fazer, escrevendo o livro, recontando na nossa visão aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele fez durante o período em que ele lutou pelo ambiente. O livro é escrito em português e alemão, idiomas nos quais Lutzenberger se expressava. O lançamento acontece nesta quinta-feira, às quatro e meia da tarde, no auditório Barbosa Alessa. E a gente se despede por aqui, o nosso programa especial direto da Feira do Livro de Porto Alegre volta amanhã, às sete horas da noite. Opa, mudança de planos, gente. O programa ao vivo é assim mesmo. A gente estava aguardando o entrevistado. O entrevistado acabou de chegar, o Vinícius Brito, que vai falar sobre um dos lançamentos aqui na feira, que tem a ver com samba, né? A Praça da Alfândega, pouco, virou uma quadra de samba, porque eu ouvi, eu consegui ouvir aqui no Teatro Carlos Urbim, a Escola Imperadores estava tocando. Boa noite. Boa noite, Dalva. Prazer falar contigo, com o pessoal da TVE. A Praça da Alfândega só não virou mais carnaval, porque não deixaram a gente vir, porque a nossa ideia era vir com a bateria até a Praça de Autógrafos. A gente tem que respeitar as regras do evento, com certeza. E é um livro, né? Chamado Imperador, eu teria tanta coisa pra dizer, que conta os 60 anos de Imperadores do Samba. A escola completou 60 anos em janeiro desse ano. E entre as comemorações, surgiu a ideia de fazer um livro, né? E eu, o Éder de Barros e a Helena Catani, tivemos essa honra, essa alegria de escrever essa história. Foi uma choradeira ali no Teatro Carlos Zubim, porque a gente não ficou apenas contando, a gente chamou os personagens, né? Grandes intérpretes da escola, carnavalescos, que foram lá e contaram a sua relação com Imperadores. Um dos fundadores também, o Eloís, esteve presente. Foi muito bonito, muito bacana. E daqui a pouquinho a gente está na Praça de Autógrafos, ali autografando, né? Mas foi muito bacana. Lotou o Teatro Carlos Zubim. Essa escola de Samba aqui é a mais popular da cidade. Por isso que ela foi escolhida pra esse livro, então, que foi uma pesquisa extensa, um trabalho de mais de um ano. Quem é que vocês ouviram pra contar essa história? Nós ouvimos mais de 50 pessoas, né? A escola, a escolha da escola, ela é muito passional. Nós três somos torcedores do Imperadores do Samba, né? Então, esse é o motivo principal. E realmente, porque a gente tem uma dificuldade em Porto Alegre, sobretudo nos carnavais antigos, não tem registro fotográfico, não tem registro de documentação. Então, o que resta ainda é muito de oralidade, né? E alguns personagens não estão mais aqui pra contar essa história. Então, sobretudo, a fundação foi um grande desafio, né? Pra contar. Mas ficou bacana, ficou bonito. Foi aí um ano e dois meses, um ano e três meses de pesquisa. Porque a gente tentou, de alguma forma, citar os 60 carnavais da escola. Logicamente que tem desfile que é um capítulo inteiro. Tem desfile que é um parágrafo, porque tem uma diferença de importância. Mas, de certa forma, a gente conseguiu contar esses 60 anos de forma muito bacana. 60 anos de uma escola conhecida como Escola do Povo e que é muito vitoriosa. São muitos títulos no currículo. 20, 20. O Carnaval de Porto Alegre tem como maior campeão em imperadores do sistema. Na verdade, empatado com Bambas da Orgia. Mas Bambas da Orgia nasce 19 anos antes de imperadores. O imperador tendo esse tempo todo menos que Bambas, já empatou, digamos, esse ranking de títulos, né? E é realmente a escola mais popular da cidade. Isso aí tem pesquisas, inclusive, do Top of Mind. O imperador vence há 16, 17 anos. É uma escola muito passional, né? O imperador tem isso. Tanto que foi difícil, desculpa, foi difícil segurar o pessoal. Não pode. Não, mas vamos lá, vamos lá, vamos fazer o Carnaval. Não dá, não dá. E a escola surgiu como uma brincadeira, né? Foram alguns adolescentes que se juntaram e aí virou samba. Brincadeira total. A média de idade dos fundadores, que eram 6, 14, 15, até 13 anos, brincavam na Cidade Baixa ali, na Travessa Venezianos, que é tão bonito que a gente gosta tanto de participar lá de um lugar artístico até hoje, na esquina da Joaquim Nabu com a Travessa, eles brincavam de bolinha de gude, de esconde-esconde, jogar bola. E aí estava chegando o Carnaval, a escola foi fundada em janeiro. Aí um disse para o outro, pô, vamos, em vez de brincar no bloco dos outros, vamos fundar um bloco nosso. E aí surgiu a ideia e aí está aí. Até a gente perguntou para o fundador se ele tinha noção lá atrás que se transformaria nisso. Ele disse que de forma alguma. A ideia era uma brincadeira de moleques para brincar Carnaval. E virou isso, virou isso tudo. Agora está lá, virou livro na Feira do Livro. Para quem tem curiosidade, então, pode passar por aqui. Sessão de autógrafos acontece em seguida. Isso, sessão de autógrafos daqui dois minutinhos. Na verdade, já começou faz dois minutinhos, ali na Praça de Autógrafos. E quem quiser adquirir o livro, ele está na banca de autógrafos hoje ainda, ou na Livraria Palmarinca. Quem não conseguir, ao longo da feira, adquirir, na quadra da escola, nos ensaios de quarta-feira, de sábado, o livro está à disposição. Ou então entra em contato com a rede social da escola, que a gente dá um jeito e que o livro chegue na sua mão. Mas eu não queria me despedir antes de perguntar para você como é que está o cenário do Carnaval de Porto Alegre. A gente sabe que se enfrenta bastante dificuldade financeira, principalmente, para organizar o Carnaval. Uma festa muito popular, uma festa bastante importante e consolidada. Já na cidade, como é que estão os preparativos para 2020? Olha, o Carnaval de Porto Alegre em 2020 vai acontecer. Isso já é grande coisa, porque em 2018 nem teve, em 2019 foi na dúvida se teria ou não teria. O que aconteceu? A Prefeitura decidiu realmente que não coloque um centavo no Carnaval. É a política determinada pelo governo atual. Mas os carnavalescos conseguiram uma parceria com a Bar Entretenimento, que é uma produtora da cidade de Pelotas, que garante arquibancada, luz e som. E aí a venda de ingressos fica com essa empresa. Então o Carnaval, de certa forma, foi privatizado. É um modelo privado que garante a feitura do Carnaval. É o mesmo modelo de Uruguaiana e Cruz Alto. Então vamos ver. Eu acho que só a gente ter a certeza que vai ter o Carnaval, já é muita coisa. E você vai ter o samba enredo esse ano? Eu tenho o samba enredo esse ano no Império da Zona Norte e na Praiana. E alguma cidade do interior ainda pinta. Eu sei que nessa época daqui a pouco surge mais um samba. Carnaval vai sair. Muito bem. Obrigada, Vinícius, pela entrevista. Obrigado, gente, pelo espaço. Muito obrigado por dar espaço para a cultura, espaço para a cultura popular, para o Carnaval, para a literatura. Isso é muito importante. Salve a TVE. E imperadores, não está vindo por aí, não? Não, eles vão vir, mas vão vir em silêncio, porque não pode fazer barulho. Não pode. A gente estava louco para terminar o programa com samba? Nós também. Vai ficar para a próxima, então, gente. Agora sim, a gente se despede por aqui. Lembrando que amanhã tem mais programa especial direto da Feira do Livro de Porto Alegre. Inclusive, temos entradas ao vivo, né, Lívia? É isso aí, Dalva. Nós também trazemos as notícias aqui da Praça da Alfândega nos programas Estação Cultura, às 2 da tarde, e no Radar, às 6. Então, fica ligado na nossa programação. Uma boa noite para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto